Muitos beneficiários do Bolsa Família receberam o mês de maio ou já estão consultando o aplicativo e o valor já está aparecendo. Muita gente que fez sua atualização depois do dia 14 de abril. Porém, teve muita gente que vem reclamando, Alex, eu fiz minha atualização depois do dia 14, mas não está aparecendo. Já na casa da minha vizinha, falando com ela, ela disse que apareceu e ela também passou pela mesma situação que eu. A gente foi bloqueado, a gente passou por esse processo de bloqueio no mês de abril, só que a gente fez a atualização. E eu perguntei qual foi a data que ela fez a atualização e ela passou a informação. Ela fez antes do dia 14 de abril. Eu não tive tempo, quando eu fiz minha atualização foi depois, lá para o dia 16, dia 18 de abril. A resposta está clara aí. Lembro mais uma vez, se você está nessa situação, se o valor ainda não foi bloqueado, acompanha esse vídeo que eu vou explicar e trazer mais detalhes. Na última sexta-feira, onde os pagamentos pelo segundo dia com o final do NIS 2, muita gente recebeu. Nessa segunda-feira, dia 22, os pagamentos para o final do NIS 3 seguem. Muita gente correu no sábado, dia 20, para pegar sua grana. Deu tudo certo, muita gente refez a transferência, enfim. Então, o governo não poderá aumentar o Bolsa Família acima da inflação, caso o arcabouço fiscal, caso a meta fiscal não seja cumprida. Tem muita gente achando, Alex, esse reajuste que vai ter agora no mês de junho, a média de R$ 142, pode alterar, pode ser alterado, dependendo do que vai ser votado? Deixa eu lembrar uma coisa aqui. O programa foi incluído dentro do Teto de Gastos, no relatório do deputado Cláudio Cajado, sobre as novas regras fiscais. O que é que a gente espera? Segundo o próprio presidente Lula, ele já deixou claro, ele quer que haja o reajuste, que seja blindado, Bolsa Família e o salário mínimo. Porque a inflação afeta diretamente as pessoas mais pobres desse Brasil. E ele deixou claro, olha, aumenta o salário mínimo, tem que continuar. Aumento do Bolsa Família tem que continuar, por isso que ele usou muito o termo blindar. Vamos blindar, ele quer blindar o Bolsa Família e o salário mínimo. Então, esses dois pontos, salário mínimo e Bolsa Família, serão blindados. Pelo menos esse é o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo federal, deixa eu mostrar aqui para você, através do Ministério do Bolsa Família, fez algumas mudanças. Olha no teu celular, no teu notebook. Esse aqui é o site do governo, que diz o seguinte, sistema operacional do Bolsa Família passa por ajustes finais para implantação total do novo programa que vai começar no mês de junho. Então, olha, desde a última sexta-feira, dia 19, o CBERC ficará indisponível para a estruturação dos novos benefícios do programa Bolsa Família, retornando na segunda-feira, dia 29 de maio, ou seja, na outra semana, né? O sistema operacional do Bolsa Família passa por ajustes finais para a implantação total do programa que garante mais equidade e justiça social às pessoas mais pobres do país. E aí, desde a última segunda-feira, dia 19 de maio, o sistema de benefícios ao cidadão, o CBERC, ficará indisponível. No caso, já está indisponível nesse momento para a estruturação dos novos benefícios do programa Bolsa Família, estabelecidos na medida provisória 1.164 e só vai retornar na outra semana, dia 29, na segunda-feira. O que é que está aí acontecendo? Por que isso? Então, olha, nesse exato momento, nós estamos trabalhando muito para chegarmos na reta final da implementação do novo programa Bolsa Família. E isso juntamente com o nosso grande parceiro, que é a Caixa Econômica Federal, que operacionaliza o sistema para fazer com que os recursos cheguem na ponta para todas as famílias brasileiras, disse Eliane Aquino, que é secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Ministério do Bolsa Família. E aí, olha, gente, por que está agora indisponível o CBERC? O Bolsa Família corre de distorções do programa anterior, focando a atenção em famílias em situação de vulnerabilidade e aprimorando a política de transferência de renda e superação de pobreza. Então, a partir da articulação interministerial e também interfederativa das políticas de assistência social, saúde, educação e emprego. Então, no próximo mês, tudo isso para chegar nesse ponto. Em junho, começam a ser pagos novos benefícios de R$ 50,00 para as gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, também para as lactantes, além do benefício per capita ser estabelecido em R$ 142,00. Então, teremos os R$ 50,00. Esse processo vai fazer com que as famílias maiores possam receber mais. E aí, a própria secretária falou, nós precisamos fazer com que todo o sistema tecnológico funcione corretamente. A partir de junho, próximo mês, nós teremos mais benefícios chegando na vida dessas famílias, como são os R$ 50,00 a mais para as crianças de 7 anos e em diante, para os adolescentes, jovens até 18 anos e para as gestantes e também as lactantes. E o benefício pago a cada pessoa R$ 142,00. O Bolsa Família está voltando com muito mais justiça social para os brasileiros e brasileiras, disse a Eliane Aquino, a secretária do Ministério do Bolsa Família. Então, nesse caso, gente, a mudança que está sendo feita com o novo Bolsa Família a partir do mês de junho, o que a gente está esperando, além desses R$ 142,00 por pessoa e também os R$ 50,00 para as famílias que têm grávidas e também as famílias que têm crianças com 7 anos acima, é o que a gente espera, além de tudo isso, é que o governo também faça uma adaptação, que mude esse sistema para que não aconteça o que aconteceu no mês de abril. Até o momento, a gente está esperando o anúncio oficial, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Eu explico, se não houver essa mudança, a partir do dia 26 de junho, teremos de novo o que aconteceu em abril. Muita gente que segue as regras poderá passar por isso, ter o seu benefício bloqueado de forma errada. Se não mudar a regra de bloqueio no Bolsa Família, muita gente poderá passar pelo que outras passaram agora no mês de abril. Isso aqui é para fazer o quê? Pelo menos dar um mês. Dê um mês, manda uma mensagem, avisa, você tem um mês para atualizar no CRAS, e o CRAS se adaptar a esse sistema novo. A pessoa tem um mês para correr no CRAS atualizar, e aí o sistema observa que você está em dia, segue todas as regras e não tem bloqueio. E não aconteceu o que eles fizeram, um erro grotesco no mês de abril, o próprio ministro reconheceu, a pessoa cortar, bloquear e depois diz, atualiza que volta a receber. Isso não existe, tá? Então, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família, tá? Essa nova hashtag aqui, gente, é sobre o Vale Gás. Hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Quem nunca recebeu o Vale Gás, tem que colocar isso aqui. Bora subir essa hashtag, tem que viralizar esse vídeo. Hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Você já recebeu o Vale Gás? Sim ou não? Quem nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui. Hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. É o seguinte, para quem não sabe, o governo cortou de janeiro até abril, 300 mil pessoas, 300 mil beneficiários deixaram de receber o Vale Gás. Qual foi o motivo alegado pelo governo? Não estavam cumprindo as regras. E o que deveria ter sido feito? Ter colocado novas famílias. E não aconteceu. Resultado, temos aí 5.950.000 pessoas que recebiam o Vale Gás, com o corte de 300, caiu de 5.000 para 5.650.000. 300 mil vagas têm que ser abertas agora no próximo mês, mês de junho. Por isso que você que nunca recebeu o Vale Gás, tem que colocar aqui. Você que quer seu Vale Gás, se não o governo, vai deixar para lá. Quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag, coloca aqui, hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Quero meu Vale Gás no Bolsa Família. Tem que fazer isso, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Quem teve os pagamentos liberados agora no mês de maio? Comenta aqui. Quem foi bloqueado? Você conhece alguém que foi bloqueado no mês de abril, no mês de março? Já recebeu retroativo? Você passou por isso? Teve bloqueio, mas já saiu? Eu já vi muita gente dizendo, Alex, deu certo. Eu já recebi o meu na sexta-feira com o final do NIS 2. Outras famílias disseram, Alex, só recebo na terça-feira com o final do NIS 4. Está sendo liberado retroativo. Agora, eu já vi alguns casos em que famílias não estão com seus valores ainda desbloqueados. Eu lembro mais uma vez, tem que desbloquear. Essa aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Essa aqui é a regra. Olha só. Atualização do Cade Único. Quem atualizou até o dia 14 de abril, o valor já tem que estar liberado. Inclusive, foi liberado desde o dia 27 de abril. Agora, quem atualizou depois do dia 15 de abril até o dia 19 de maio, nesse caso, só será liberado a partir do dia 23 de junho a 27 de junho. Quem começou a atualizar no dia 20 de maio e vai até o dia 17 de junho, nesse caso, o valor só vai estar liberado a partir do dia 30 de junho a 3 de julho. É a regra de atualização do governo mais os desbloqueios. Nesse caso, tem exceção. Já vi algumas famílias que atualizaram depois do dia 15 de abril, que o valor já caiu na conta, já está liberado. Já vi várias famílias. Só que isso aqui é uma exceção. Tá, gente? Então, é seguir isso aí. Ok? Certinho aí, pessoal? Muito bem. Os pagamentos seguem. Muita gente correu para receber nesse sábado. Quem tem o final do NIS 3, outros não quiseram. Deixaram para essa segunda-feira. Enfim, mas a verdade tem que ser dita. Os pagamentos seguiram nesse sábado. Como está aí no seu aplicativo, dia 20. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Final do NIS 3 segue nessa segunda-feira, dia 22. Só que muita gente já pegou antecipado no dia 20. No último sábado, dia 20. NIS 4, dia 23 de maio. NIS 5, 24 de maio. NIS 6, 25 de maio. Quem é aposentado ou pensionista do INSS vai receber dia 25 de maio a primeira parcela do 13º, tá? E a segunda parcela em junho. Isso é para aposentados e pensionistas do INSS, ok? Voltando ao Bolsa Família. NIS 7, dia 26 de maio. NIS 8, 29 de maio. Cai numa segunda, nesse caso antecipa para o sábado, dia 27. NIS 9, 30 de maio. NIS 0, 31 de maio, ok? Olha, no próximo mês, mês de junho, teremos muitas mudanças. Inclusive, tem uma alteração aí sobre os novos cartões, né? Estamos aguardando se, de fato, a presidente da Caixa vai fazer essa entrega desses cartões. Ela deixou bem claro que muita gente passará a receber aí os cartões, tá? Então, os cartões do Bolsa Família, os novos cartões, tudo indica que serão entregues agora a partir desse mês, mês de junho. Então, a expectativa aumenta, tá? Quem entrou no Bolsa Família ou quem está no Bolsa Família, lembre-se dessas regras. Tem que ser cumpridas, ó. Quem tem direito ao Bolsa Família para receber o benefício, o governo determina algumas regras. A família precisa ter renda per capita, no caso, por pessoa que seja classificada na condição de pobreza ou de extrema pobreza. A nova legislação prevê renda de até R$ 282,00 por pessoa. Também tem que estar com os dados atualizados. Um cadastro único base do governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. As condicionantes. O governo afirmou que os beneficiários vão ter que arcar com as contrapartidas. Tem muita gente que pergunta, ah, isso que é contrapartida? É aquela coisa. O governo paga, mas exige que você siga essas regras, tá? Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escola-mino de 60%, é exigência. Manter 75% de frequência escola-mino para jovens de 6 a 18 anos de idade, para quem não concluir a educação básica. Fazer acompanhamento pré-natal no caso das gestantes e também manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira, tá? Então, é importante você seguir essas regras para continuar no programa, tá certo? Próximo mês, finalmente, teremos aí a votação dos 1.200 reais. A cota dupla das mães-chefes. 10º do Bolsa Família será votado. Bolsa Inclusão, 1.200 reais. 100 reais para as crianças com 7 anos acima. E também as grávidas e as lactantes. 100 reais será votado no próximo mês na Câmara e no Senado. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Pernambuco ainda não tem novidade, sem previsão de pagamento do 13º do Bolsa Família. E nem os 300 reais as mães que têm crianças de até 6 anos, promessa da atual governadora Raquel Lira. Nada disso ainda tem previsão, tem data para ser liberado os pagamentos, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Que Deus nos abençoe. Tenha um dia abençoado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.